Bom, meu nome é Pedro Ricardo, sou professor aqui do Instituto Federal Baiano Campos Guanambi. Trabalho aqui na instituição desde 2013 como professor, mas venho acompanhando os trabalhos aqui no Instituto Federal desde meados de 2008. Como ingressei aqui como professor substituto, posteriormente até como aluno de pós-graduação pela Unimontes, mas desenvolvi meus trabalhos sempre aqui no Instituto. E de lá para cá, hoje como coordenador de pesquisa, posso observar isso com mais ênfase, pude observar a evolução dos trabalhos aqui da cultura da palma forrageira. Desde 2008, 2011, já se vinha trabalhando com palma forrageira aqui no Instituto Federal Baiano, através de dias de campo, posteriormente desenvolvimento de experimentos científicos. E que combinou também com a criação do mestrado profissional em produção vegetal no semiário, onde a cultura da palma forrageira desempenhou grande papel aqui, porque através dela se desenvolveu diversos trabalhos, influenciando e melhorando a eficiência na verticalização do ensino público aqui no Instituto Federal Baiano. Desde alunos envolvidos com bolsas de iniciação científica, passando para alunos já no nível de mestrado. E eu, como coordenador de pesquisa, procuro sempre mostrar, dar apoio, incentivar os trabalhos com palma forrageira, principalmente no âmbito aqui do Instituto Federal Baiano, em parceria com empresas como Epamiga, Embrapa, e mostrando aqui a importância da cultura da palma forrageira, a evolução e o que ela pode trazer aqui para o Instituto Federal Baiano, em termos de eficiência e formação de pessoas.